Esta é uma mensagem em áudio de Kryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta é a oitava canalização durante o tour de Kryon à Monument Valley, nos Estados Unidos, no período de 12 a 18 de abril de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, a tradução da canção é assim, A beleza diante de mim, a beleza atrás de mim, a beleza abaixo de mim, beleza acima de mim, todo ao meu redor, a beleza. Muito apropriado para o lugar, não é? Então, a canção chama-se Caminhando em Beleza. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão ouvindo, estamos novamente nas antigas casas dos antigos, aqueles que são os antigos, os Anasazi. Vocês podem ouvir os ecos na caverna que está diante de nós, conforme aqueles que participam, sentam-se sobre rochas. É antigo aqui, e é sagrado. É sagrado porque vocês querem que seja. É uma lembrança e um respeito por aqueles que estiveram aqui antes de vocês. Eu quero continuar um pouco, falando sobre energia. Eu quero que vocês se lembrem do que eu disse antes. Sobre os vários monolitos, naquilo que vocês chamam de Monument Valley. Não tinham nomes, mas sim energias. Aquelas energias mudarão. E aqueles que vivem aqui, sentirão elas mudando. Muito que nós dissemos sobre os vórtices, mudarão em um lugar não muito distante daqui, chamado Sedona. Mas, sobre o que eu quero falar é sobre vocês pessoalmente. Que melhor lugar para vocês receberem uma cura? E a cura hoje será aquilo que é inapropriado, pensamentos inapropriados para vocês. Aquilo que é dúvida para vocês, ou descrença para vocês. Não seria bom se vocês pudessem, então, de alguma forma, varrer todas as dúvidas? Se vocês pudessem transmutar a si mesmos, de volta, apenas por um momento. Para um povo que compreendia o planeta tanto, que eles não desejavam nada. A não ser a chuva. Então, meus queridos, este é o lugar para isto agora. As energias sobre as quais nós falamos, há alguns momentos atrás, que estão começando a mudar, estão maduras com mudança para vocês. Nós dissemos que a luz está vencendo. Nós dissemos que há agora processos que são novos. Ou, não são novos, mas agora eles são realçados, além do que eles jamais foram antes. E isso pode ir em várias direções, dependendo do livre-arbítrio, da livre-escolha do ser humano. Mas eu quero falar com você agora, aqueles que estão ouvindo, e aqueles que estão nesta alcova. O que você diz é o que é ouvido por seu corpo. Pela terra ao seu redor. Literalmente pelos éteres e o oxigênio. Nunca houve uma época onde aquilo que você então diz em voz alta, aquilo que você age, nunca houve uma época onde isso é mais profundo. Vocês já me ouviram falar sobre isso antes, mas isso segue a última canalização. Porque pessoalmente, vocês podem criar para si mesmos um cenário de vitória, de cura. O que você fala em voz alta? Esta é uma nova era. É um novo tempo. E no entanto, é um tempo onde as verdades antigas estão começando a se tornar vivas, mais do que jamais antes. O que você pensa sobre si mesmo? Não como você se parece, não qual sua idade. Você se sente merecedor de sentar-se neste lugar onde estavam os antigos. E se você não sente, vamos tomar um momento para rever a magnificência que você é. Você está vivo e você foi escolhido para ser parte desta parceria com o planeta, com Deus, com tudo o que é. Vida. Você não está removido do resto de todas as coisas, como foi ensinado a você desde o nascimento. Você não fez nada de errado. Você chegou magnífico. E você carrega com você, no entanto, o sentimento de questionar isto. Já é tempo agora. Que melhor momento do que neste lugar misterioso e mágico para então pagar aquela dívida que você deve a si mesmo. Ao perdoar a si mesmo de qualquer coisa que você pense que fez. Ou pelos anos que você passou duvidando de si mesmo. E saber que você está limpo. E que você é parte da parceria. E que o planeta conhece você. Deus conhece você. Há aqueles que carregam com eles medo e dúvida sobre a própria morte ela mesma. E não há nenhum aguilhão na morte. Há uma renovação constante. Como você poderia duvidar disto? Quando você vê na natureza, quando você vê Gaia renovar-se, 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 renovar-se. Pensar que você está separado disto. Não faz nenhum sentido espiritual. A renovação é garantida. E a alma é sua para sempre. Alguns de vocês têm medo de talvez da saúde, as coisas que você carrega. Ou as sensibilidades que podem afetar a sua saúde. você sabia que ao falar em voz alta aquilo que você é, seu corpo ouvirá e cooperará. E se você falar em voz alta que você tem medo ou que não é merecedor, o seu corpo e tudo que está ao seu redor ouvirá isto e cooperará totalmente. mas se você disser a sua magnificência, se você reivindicar aquilo que é seu, incluindo a saúde que você merece, você ficará fascinado, se não impressionado o quão rápido as coisas começam a curar-se. Que esta seja uma cerimônia de cura. Quais são seus pensamentos agora? Sobre quem você é? Não sobre amanhã? Não sobre o que você está fazendo agora? Quem é você? E eu estou dizendo a você o que o Espírito diz que você é. Você é um pedaço do todo. Você merece estar aqui. Você é conhecido pelo planeta, pelo Espírito totalmente, por nome. Não é um acaso que as coisas aconteceram a você. Não é um acaso o fato de estar aqui. E portanto, isso significa que você pode permanecer de cabeça erguida e saber que todas as coisas são possíveis. Mas mais do que jamais, antes, nesta nova energia, meus queridos, o que vocês pensam é o que vocês se tornam. Nunca houve um tempo onde afirmações são mais fortes do que agora. Onde a intenção pura e os pensamentos são mais fortes do que agora. que hábitos você carrega com você que suas mães e pais que vocês amam tanto deram a você porque eles estavam em uma velha energia. Onde talvez o que eles disseram e as tradições eram apropriadas para a época. mas agora, de repente, você está começando a mudar para se alinhar com a beleza de um novo planeta. Tradições serão criadas em sua geração e naquelas que se seguirão que são muito diferentes do que as tradições de seus antigos. e as tradições serão tão grandiosas que elas apertarão a mão com os antigos. Vocês terão novas formas de dizer velhas coisas porque a verdade é sempre a verdade. Em um dia, aproximadamente, vocês partem. Quantos de vocês se lembrarão neste momento? Conforme a voz ecoa na caverna, onde vocês têm uma oportunidade agora. de deixar algo aqui conforme vocês se levantam e deixam este lugar. E se vocês deixarem a doença aqui? E se vocês deixarem a dúvida e o medo aqui? Alguns vieram com questões que vocês não falaram para ninguém. As rochas sabem o que eles são. Eu sei o que eles são. Por que você não deixa isto aqui também? As coisas nem sempre são como elas parecem, meus queridos. E neste momento, a forma como elas são é que elas estão maduras para cura, mudança, transformação e magnificência. E magnificência. Isto é quem você é. O que você faz a seguir, agora, com sua intenção, é a chave. nunca houve um melhor momento em sua vida do que onde você está agora, neste lugar sagrado, neste vale de mistérios, para deixar todas as coisas que são inapropriadas para você pensar ou ser por si mesmo, no silêncio do agora. Você ouviu isto? O poder do nada é supremo. É Gaia. A beleza do silêncio que está aqui. E assim é.